Tem receita nova chegando no canal e a delícia que nós vamos fazer hoje aqui na nossa cozinha vai ser esse pão de cenoura. Olha a fofura desse pão, a textura que fica essa massa e vocês nem tem ideia do sabor disso daqui. E dá pra vocês colocarem qualquer cobertura e qualquer recheio. Se interessou por essa maravilha de pão? Então já se inscreve aqui no canal e ative o sininho e vambora pra cozinha colocar a mão na massa. Pra quem não me conhece, está chegando agora no canal. Muito prazer, o meu nome é Lana Pedrosa. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa harmoniosa. Aqui você vai encontrar receitas fáceis, rápidas e descomplicadas feitas de um modo bem tranquilo e bem descontraído na nossa cozinha. Chega de conversa e vambora fazer o nosso pão de cenoura. Meus amores, hoje nós vamos fazer um pão de cenoura aqui no nosso canal. É um pão maravilhoso, fica super fofinho, um colorido incrível e muito saboroso. Para essa receita nós vamos utilizar uma xícara de 240 ml de açúcar, 3 quartos de xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de água, 2 cenouras médias cozidas, picadas. Essa daqui eu pesei, deu 190 gramas, mas a quantidade é aproximada, tá? 2 ovos, 1 colher de chá de sal, 20 gramas de fermento biológico seco para pão, que equivale a 2 sachês e farinha de trigo até o ponto que nós vamos fazer juntinhos aqui. Separa aí os ingredientes e vem comigo para a cozinha que hoje a nossa aventura vai ser um pão de cenoura. Nós vamos começar a nossa receita de pão de cenoura colocando aqui no liquidificador a cenoura cozida. Ela ainda está até morna, tá, pessoal? Eu tirei ela agora. Então, como ela está morna, não precisa aquecer os outros líquidos, não. O óleo, água, açúcar, leite, ovo e o sal. Vamos bater isso aqui tudo até virar um creme bem uniforme e não ter mais nenhum pedacinho de cenoura. Agora nós vamos colocar 20 gramas de fermento seco para pão. O nosso líquido já está aqui, deixei bater por 2 minutos, então não tem mais nenhum resquício de pedacinho de cenoura. Vamos juntar esse líquido ao fermento e misturar com uma colher de pau. Ou uma espátula, ou um fuê, o que vocês tiverem. A partir daqui, nós vamos começar a adicionar farinha e fazer uma sova bem caprichada, porque esse pão tem que ficar muito bem sovado para ficar fofinho do jeito que a gente gosta. Vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Vamos misturar até essa farinha de trigo sumir, para depois nós adicionarmos mais farinha. Passei o álcool a 70 aqui na pancada. Com esse pouquinho de farinha de trigo que eu estou colocando aqui, gente, nós já vamos transferir a massa para a bancada. Agora, vamos fazer a sova. A minha massa aqui já está super macia, flexível. Olha o tanto que ela está maleável. Olha, fácil de ir esticando. Bem gostosa, ó. É isso aqui, gente, ó. Segura aqui, ó. Ela vai... Vai descendo. Se ficar uma bola dura na mão, a massa está dura. Olha, ela está bem elástica. Ela já não rasga mais com facilidade. Antes, quando a gente começava a mexer, ela rasgava, né? Ela nem esticava assim, ó. Então, agora, nós vamos deixar essa massa descansando mais ou menos uns 30 minutos a 40 minutos. Ela está cheinha de ar. Vocês conseguem ver aí? Vamos deixar ela aqui descansando nessa bacia. Vou cobrir ela com uma tampa de boleira. Quem não tiver, cobre com um plástico aí. E aí, joga um forro de mesa, uma toalha de mesa por cima, um pano de prato. O que vocês tiverem. Mas ela precisa ficar abafadinha, assim, pra não entrar ar e não ressecar a parte superior da massa. E ela fermentar mais rápido, viu? Vou colocar ela ali em cima do fogão. Pode colocar dentro do forno do fogão desligado. Mas desde que esteja num lugar que não pegue corrente de ar e que ninguém vai ficar manipulando. Olha só a nossa massa do pão de cenoura. Ela já está até rachando aqui, gente. Ela já está passando da hora de modelar. Agora nós vamos modelar os nossos pãezinhos. Já estou com três tabuleiros untados ali. Antes de começar a modelar esses pães, eu quero pedir pra vocês, se estão gostando do vídeo e da receita, já deixa o seu like aqui pra mim e se inscreva no canal. É a sua participação que me ajuda a manter a mesa harmoniosa no ar e fazer com que mais pessoas venham fazer parte dela. Compartilhe essa e outras receitas do canal também com as suas redes sociais. E quando você fizer a sua inscrição, já ative o sininho pra não perder nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Por aqui dá pra vocês verem que a massa já cresceu mais ainda. Está gigantesca. Vou partir aqui pra vocês verem o quanto ela tem ar dentro dela. Quando eu partir, ela vai rasgar e com certeza vai dar uma murchada. Mas olha, quanto ela fica airada. Isso porque foi feita uma boa sova, pessoal. A massa que fica assim, ó, elástica desse jeito é porque foi feita uma boa sova. Olha, tudo leva a crer que o pão vai ficar super macio. Agora vamos pesar a massa do tamanho do pão que nós vamos querer fazer e modelar. Prontinho. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos lá. Cortar aqui, cortar aqui. Cada pãozinho desse a gente pode enrolar de um jeito diferente. Olha que lindo que fica esse aqui. Bonitinho, hein? Esse é um biscoitinho de queijo. Vamos enrolar ele assim. Cada um, gente, isso aí agora é a critério de vocês, viu? Pode enrolar de bolinha, pode enrolar ele tipo pão francês. Do jeito que vocês quiserem. Vamos lá. Vamos lá. E aí Primeira forma já está todo modelado, agora nós vamos começar a modelar a segunda forma Pessoas do bem, olha aqui os nossos pãezinhos, gente, parecem coisa linda nesse pão, né? Olha aqui que coisa mais linda, agora nós já vamos colocar ele lá no forno, o forno já está aquecido a 160 graus Olha aí, gente, eu acho que eu vou até ligar os dois fornos, né? Porque senão passa de hora, olha que coisa linda que ficou isso aí Pessoal, eu estou terminando de assar os nossos pãezinhos, olha só, esse aqui é a perfeição que ficou Esse aqui eu assei ele no bento, que é o forno da Laír E esse outro aqui eu assei ele no meu outro forno velho, no Oscar Olha tanto que o Oscar está doido Por baixo o pão está perfeitinho, ó Mas por cima ele está sapecando Fiz aqui, ó, um melado Do jeito que ele está aqui, ó, a hora que ele esfriar ele vai dar uma cristalizada, certo? Agora sim, eu finalizei os nossos pãezinhos E as opções que eu fiz Esse aqui eu passei um meladinho, ponto de fio mais molinho, mas, ó Viu que ficou uma casquinha? Polvilhei leite em pó Esse aqui é um ponto de fio mais grosso Ele fica, gente, ó, parecendo açúcar de confeiteiro Parecendo cobertura de rosca Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha Deixa eu mostrar aqui, ó Olha que sai a casquinha do açúcar Esses aqui eu deixei sem nada Esse aqui também eu polvilhei com leite em pó Esse aqui eu fiz ele com sementinha de chia Dá pra vocês verem, gente, ó E esse aqui eu fiz ele natural, sem nada Agora eu vou partir um pãozinho desse aqui Pra vocês verem como que ele fica por dentro A fofura desse pão Olha só Como ele fica fofo e macio Olha que coisa mais deliciosa, gente Olha aí A textura que ele fica E a perfeição Meus amores Se eu tenho pra falar sobre esse pãozinho Só Façam E aí vocês me contem aqui nos comentários Pessoal, então é isso Vamos ficando por aqui Se vocês gostaram do meu vídeo e da receita Não se esqueçam de curtir Deixar um comentário Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações De postagens novas Que eu fizer aqui no canal Obrigado por me assistirem até o final Um abraço carinhoso E até o próximo vídeo Agora, pessoal Eu vou ficar aqui Nessa dura e difícil tarefa De comer esses pãezinhos de cenoura Olha aí A perfeição disso Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau